Ah, 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 ah O DJ ali, ata, você tá no pick Me bota um pão de dois, rola, 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 rola Confirma do pão de dez, rola a muita pão de dez Confirma do pão de dez, rola a muita pão de dez Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria O DJ ali, atacou os dedos no pic Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria Firmando o pão de 10, ela muda a pontaria